A gente não está vendo rua, só está vendo curva de nível e as redes em si. Mas nós temos três sistemas em azul. Regras de lançamento. O Civil 3D não possui regras de dimensionamento. Por exemplo, qual é a velocidade máxima e mínima que eu tolero no tubo? Qual é a vazão mínima e máxima? Qual é o y sobre d? O que é esse Tools aí na final? Ali em cima vai aparecer o nome da rede. Vamos lá. Aqui aparecem as propriedades da rede. Agora, se você quiser acrescentar mais uma família, por exemplo, aqui é tubo de concreto, é circular, esse aqui é retangular. Mas digamos que você quer adicionar uma nova família de uma galeria dupla, tripla. Então, é muito simples. Se você tivesse aí um traçado maior, aí seria mais fácil visualizar. A gente só teve um pedaço. Conceito e normas de projeto. Sobre esgoto, eu acabo sempre nos treinamentos citando a NBR 9649. Então, por que eu estou citando esses materiais aqui, né? Porque eles estarão disponíveis em literaturas lá na pastinha do Drive. Essas diretrizes básicas para projetos de drenagem, na verdade, fala do município de São Paulo, mas é aplicada a Guarulhos, né? É, o município de São Paulo em si. E, enfim, então eles também vão estar disponíveis como literatura base para essa nossa videoaula. Além de outros arquivos que eu também vou deixar para vocês baixarem como material de apoio. Alguns ícones, né? Então, o que são esses ícones aqui, né? De setinhas, em formato de setinhas, né? Diferente dos outros, da seção e da planta, que a gente não tem. Mas no perfil a gente tem. Pessoal, esses trechos aí estão se cruzando. Então, onde vai ter essa bolinha vermelha, são trechos em que os tubos, os sistemas projetados estão se encontrando. Então, isso em vermelho é em CAD. Tá? Civil 3D. E as determinações, os métodos de cálculo, né? Isso são realizados tudo no C3Drain. Vamos verificar as propriedades dele. Como é que ele ficou aqui no gráfico. Ó. Percebe que a lâmina, a vazão e a velocidade, tá? Elas não estouraram em nada, tá vendo? Não tem nenhuma regra violada. Perfeito? Então, tá montada aí a nossa planilha de memorial de cálculo. Tá bem?